Saudações pessoal, bom temos novidades aí, sendo que a gente ficou um pouquinho longe nesse final de ano, infelizmente houve o falecimento da minha mãe na véspera de Natal e eu acabei não podendo, apesar de ter material inédito, acabei não podendo e realmente não tendo cabeça para poder mexer nisso e botar no ar, mas as coisas graças a Deus estão se encaminhando bem e certamente como ela sempre apoiou o meu trabalho, então a gente vai seguir em frente aí acelerando nesse ano aí de 2019, mas a novidade que eu quero mostrar para vocês justamente, além da Osmo a gente comprou, vai fazer um ano já, ela deu uma revolucionada nos vídeos, no equilíbrio e tudo mais, agora estou usando uma GoPro Hero 7 Black, então esse primeiro vídeo é um vídeo aí realmente para mostrar algumas funcionalidades da câmera e mostrar essa nova ferramenta de trabalho. Vamos começar então com um velho conhecido de vocês, mas ele está aqui só de modelo, o Fusquinha está aqui só de modelo, para poder ilustrar aí o nosso vídeo, eu não estou usando microfone nenhum agora, ela tem o Hyper Smooth, que é esse equilíbrio, justamente é um dos primeiros testes esse que eu estou fazendo, eu gostei, estou gostando bastante, ela é compacta, a grande sacada da garagem sempre foi essa ideia de fazer o trabalho com algo compacto e eu gostei muito, eu uso o GoPro há muito tempo, já tive GoPro 1, 2, a 3, eu usei 5 anos e meio e agora essa aqui, a 7 Black, me pareceu bem legal, eu li bastante sobre ela, assisti uns reviews, os vídeos, li alguma coisa também e ela me pareceu interessante, então a gente está fazendo duas coisas, primeiro essa apresentação externa, aí dando uma passada geral, aí vocês estão vendo, esse é o nosso encontro lá com o Jairo de domingo, que é bem legal, quem acompanha nosso Instagram já viu, mas eu estou achando legal esse colorido, a luminosidade, realmente ela tem uma qualidade muito bacana, agora a gente vai internamente para falar um pouquinho e ver o som interno da câmera, e agora, repito, sem microfone. Bom pessoal, vamos testar agora, novamente, sem microfone, geralmente, as pessoas às vezes reclamam do áudio, mas geralmente eu uso o gravador digital, eu quis usar o Fusca como teste, justamente para poder ter uma ideia geral do áudio, do áudio, ou seja, da qualidade, como vai ficar, porque é claro, o Fusca é um carro barulhento, todo mundo sabe, esse aqui com as mudanças do escape, também, e então a ideia é ver as impressões justamente a bordo desse carro, especificamente. Gostei alguns vídeos que a captação de áudio me pareceu muito boa, logicamente, carros eram menos barulhentes, mas sem dúvida que vai ser legal para poder ter uma ideia da qualidade geral, né, e eventualmente vídeos que eu posso usar o gravador, que agora eu tenho aqui, usar o gravador, e outros que eu posso gravar assim direto, porque é muito prático, né. Na verdade, esse foi um trabalho de muita praticidade, né, e eu consegui, realmente, com a Osmo e tal, também, desenvolver muito essa ideia. Bom, terminando esse teste, vocês me falem aí o que vocês acharam, e vamos seguir em frente aí, acelerando 2019, como aos 300 mil, 400 mil, vou em frente, vamos filme, que tem muita coisa legal acontecendo, graças a Deus. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, e um ótimo ano para todos nós, com bastante saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.